Boa tarde, então, gente. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, que seja o nosso primeiro círculo de uma série de nove que a gente planejou. Estou muito feliz de ver pais, tanto quanto mães. Então, é muito importante para a gente que está trabalhando essa questão dentro do programa Humaniza, ver que realmente é uma mentalidade. Eu vou fazer só, então, um resumão aqui sobre o que a Juliana falou para a gente poder passar para a parte de perguntas e respostas. E eu queria convidar vocês, aos que se sentirem à vontade, claro, para abrir suas câmeras, porque o intuito desse encontro de hoje dá início efetivamente a essa roda de conversa, as rodas de conversa, né? E as perguntas podem ser feitas tanto com vídeo, abrindo vídeo, ou só com microfone, ou quem quiser também pode colocar aqui no chat a pergunta e a gente vai discutir. O microfone vai estar aberto para todo mundo, não só para mim e para a Juliana. Então, assim, por que a gente fez questão de começar falando com esse tema, assim, parentalidade consciente e disciplina positiva, né? O que é essa consciência que a gente ouve falar, né? E que a Juliana explicou tão bem aí no trecho dela. O que é ser um pai consciente, né? Na verdade, a parentalidade consciente, ela traz a importância da criança no agora, no hoje, no momento presente. Então, a gente cuida de uma criança não preocupada com quem ela vai ser no futuro. A gente cuida da criança preocupada com quem ela é hoje, né? E, claro que, como a Juliana falou, é a pessoa que a gente mais ama na face da Terra e que nem sempre a gente age como se fosse a pessoa que a gente mais ama na face da Terra. Então, o que eu vou trazer de reflexão é tudo baseado num trabalho científico, né? Um trabalho de um pesquisador da Universidade de Toronto, chamado Joan Grusek, que estudou o impacto das atitudes e das convicções dos pais e das mães sobre o desenvolvimento da criança e, consequentemente, sobre o desenvolvimento da sociedade, né? Então, todo mundo sabe que existe um forte consenso quanto à importância do papel dos pais para o modo como seus filhos se desenvolvem e funcionam, né? Então, na verdade, entre os fatores de risco envolvidos no desenvolvimento dos problemas de comportamento, a qualidade do pai e da mãe é o fator mais importante dentre os fatores que podem ser modificados. Então, para você criar um futuro cidadão, tem coisas que você não pode modificar. Doenças, genéticas, né? As questões genéticas. Mas só que dentre tudo aquilo que a gente pode modificar, que o ser humano pode modificar, a qualidade das práticas parentais é o mais importante. Então, essas interações entre pais e filhos, elas assumem, assim, um papel fundamental nas realizações escolares das crianças, no desenvolvimento cognitivo e no desenvolvimento do comportamento, né? Da nossa sociedade. Apesar disso, apesar de já ser consenso entre os pesquisadores que as práticas parentais, ou seja, a parentalidade é o que tem de mais importante para a gente conseguir transformar a nossa sociedade, o Canadá tem pesquisa longitudinal, que chama Pesquisa Longitudinal Nacional sobre Crianças e Jovens, que prova que apenas um terço dos pais canadenses utiliza práticas parentais mais adequadas, né? Ou seja, que vão levar aquelas crianças a um desenvolvimento mais promissor. E aí eu falo de desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, enfim, sucesso, né? Na vida, vamos dizer assim. Então, no Canadá, apenas um terço dos pais, que é um país desenvolvido, né? Então, imagina nos outros países, nos países em desenvolvimento e nos outros países, né? Então, esses pesquisadores que estudaram isso, eles associaram o aparecimento de problemas na criança a uma disciplina inconsistente nos pais, ou a uma disciplina rígida, ou a uma disciplina explosiva, ou a uma disciplina irritável. E também, por outro lado, também associaram as crianças que tinham mais problemas de desenvolvimento a pais insuficientes. Então, pais pouco empenhados ou pais que supervisionavam pouco. Então, os dois extremos trouxeram problemas no desenvolvimento daquelas crianças canadenses. Isso significa que a gente tem que buscar um caminho do meio, né? Como a Rovena botou ali no chat. Não adianta a gente deixar tudo, mas também não adianta a gente não deixar nada, né? A gente querer controlar. Então, a parentalidade consciente, ela vem trazer isso pra gente. Ela mostra, né? De forma científica, a importância que aquela relação da criança com seus principais cuidadores têm no desenvolvimento daquela criança, né? E esse pesquisador levantou também a questão, né? O que que leva os pais a criar seus filhos de uma determinada forma e não de outra, né? Por que que alguns pais são assim e outros pais são assados, né? E aí temos vários fatores pessoais e sociais, né? Que formam, né? Vamos dizer assim, o saber, né? O saber cognitivo de um pai e de uma mãe na hora que ele decide ser pai ou mãe. Na hora que ele se torna pai ou mãe, né? Então, quais são esses fatores? A história do desenvolvimento desses pais, as características psicológicas desses pais e mães, né? Sofrimentos individuais de cada pai e de cada mãe. Sofrimento conjugal também molda a forma que a pessoa exerce a parentalidade. Isolamento social, mesmo antes da pandemia da COVID, né? Alguns indivíduos se isolam mais do que outros. Relacionamentos dos pais e das mães. A personalidade dos pais e, é claro, as características da criança. Tudo isso forma, né? Um pai e uma mãe. E dependendo do estilo, né? Desse pai e dessa mãe, o comportamento das crianças que estão sendo educadas, que estão sendo disciplinadas, né? Ensinadas, pode mudar. Então, a gente pode moldar o comportamento das crianças a partir do estilo que a gente tem como pai ou mãe. Então, traz a responsabilidade toda para o adulto, né? Eu acho que esse é o grande resumo, assim, da parentalidade consciente. É mostrar que o pai e a mãe e o cuidador, o professor, o tio, a tia, é o adulto da relação, né? E a responsabilidade é nossa, é do adulto. A responsabilidade não é da criança. Muitas vezes, as crianças estão apenas sendo crianças. E muitas vezes, elas estão sendo mal interpretadas. Porque a gente traz culturalmente, né? A gente muitas vezes espera que aquela criança de poucos anos de vida tenha atitudes de adultos, né? Porque exigiram isso da gente na nossa infância, né? Então, todos esses fatores, né? Que nos formam como pais e mães são importantes serem analisados. A gente precisa fazer, sim, uma autorefletição enquanto pais e mães. Porque são as nossas atitudes de adultos, a forma como a gente olha para os nossos filhos e a forma como a gente reage, né? Isso se chama responsividade parental. A forma como a gente responde dentro do relacionamento com as nossas crianças é que vai revelar o clima emocional, né? Em que aquela família opera e vai revelar a qualidade do relacionamento daquela família. Então, parentalidade consciente nada mais é do que a gente pensar o relacionamento com aquela criança e colocar ela lado a lado em importância com o adulto. Não é porque ela nasceu depois, não é porque ela é pequena que ela sabe menos e que ela é menos importante do que eu, né? Que nasci primeiro e que sou maior. Até pelo contrário. Eu acho que a parentalidade consciente, ela nos faz pensar que a gente tem ali dentro da nossa casa seres que vão nos ensinar, né? Se a gente entra num relacionamento como esse para aprender, se a gente recebe um bebê na nossa casa, se a gente olha para um sobrinho, para uma criança que entra no elevador junto com a gente na condição de aprendiz e de observador, a sociedade inteira vai sair ganhando, né? Então, eu acho que esse é o grande X da questão da parentalidade consciente. Aceitar cada indivíduo como ele é e a partir daí descobrir suas potências, né? Seus valores, suas qualidades, né? Sem querer moldar. Então, eu fiz aqui um apanhado, mais ou menos do que a Juliana falou, com a linguagem mais da disciplina positiva, mas, resumindo assim, que eu estou com muito isso essa semana na minha cabeça, é muito mais sobre aprender do que sobre ensinar, porque a gente não consegue colocar ninguém dentro de caixas, a gente não consegue que nossos filhos sejam quem a gente quer que eles sejam, e a gente tem evidência científica que mostra que para uma criança, basta ela se sentir vista, basta ela se sentir reconhecida, que é isso que vai promover o potencial dela e o florescimento dela, né? Durante a infância, adolescência e vida adulta. Ela só precisa ser aceita e muitas vezes a gente, na hora de falar, a gente repete padrões que a gente viveu no passado, na nossa própria infância, né? Se a gente não pensa sobre isso, se a gente não pensa que tipo de pai eu quero ser e mãe, que tipo de criança eu quero deixar para o mundo, a gente acaba repetindo inconscientemente e a criança não se sente aceita, né? Ela é só uma criança, ela não tem cognição para saber que você está falando aquilo ali para ensinar, não, ela vai pensar, poxa, não sou aceito, não sou amado, né? Então, não é muito sobre o que a gente fala, é sobre como a criança entende o que a gente fala, né? Então, a gente precisa se colocar assim no lugar da criança, igual a Gil propôs, e tentar entender como que eles entendem o que a gente está falando para ele, né? Tentar enxergar o mundo a partir dos olhos deles, né? Tentar enxergar o mundo a partir dos olhos deles, né? Tentar enxergar o mundo Tentar enxergar o mesmo